Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que maravilha, olha. Tomate recheado de frigideira. É muito gostoso. Nossa, eu amo isso daqui. Bem fácil da gente preparar. Você pode assim pegar na geladeira o que você tiver assim pra rechear esse tomate. É bem fácil mesmo, tá bom? Dá um pulinho lá no Instagram, arroba Receita Zona Dirce. E olha, aproveita, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas. Que de segunda, quarta e sexta sempre tem novidades pra vocês. Muito obrigada por tudo, por todo esse carinho, por todo esse respeito que vocês têm pela receita Zona Dirce. Um beijo pra vocês bem grande, tá? E vamos aos ingredientes, porque é um prato econômico também. Apesar do tomate estar meio caro, mas não vale a pena, tá bom? Vamos lá? Três tomates bem grandes. Três ovos. Meia xícara de chá de queijo mozzarela ralado. Três colheres de sopa de cebolinha picada. Pimenta do reino, a gosto. Sal, a gosto. Orégano, a gosto. Azeite, ou suficiente. E as xícaras de chá são de 200 ml. Pessoal, olha, eu comprei esses tomates grandes. É bom você fazer com o grande. Se você não encontrar, você pode fazer com o outro. Mas eu acho que esse daqui é melhor, fica assim, mais fácil da gente fazer, né? Então, o que eu vou fazer, olha? Eu vou cortar aqui, ó, essa parte. Você pode picar ela e colocar neste prato, ó. Ou deixa pra fazer outra coisa. Então, você vai deixar mais ou menos, olha, um dedinho, né? De largura. Então, você vai assim com a faca, uma faca bem afiada. Vamos cortar mais uma. Isso. Tudo isso não precisa jogar fora. Você pode tudo reaproveitar. Então, agora, você tá vendo, olha, eu vou cortar aqui, ó, pra ir soltando toda essa parte. Aqui que tem a semente, né? Mas nós não vamos jogar fora nada. Feito isso, ó, vamos retirar. É assim mesmo, olha, a largura, tá vendo, ó? Um dedinho, né? Depende do tamanho do dedo, né? E aí, vamos reservando. E essa parte aqui, eu vou fazer isso, ó. Corta assim, bem pequenininho. E agora, corta ao contrário. E vamos reservando aqui, olha. Aí, o que... Quando chegar na hora de usar, você vai retirar a água. Você põe a mão assim e retira. Porque ele junta bastante água, tá bom? Ó, pessoal, assim, numa tigela, você vai colocar os ovos. Porque é mais um exemplo que eu estou dando pra vocês, tá? Aí, vai depender do tamanho do tomate, certo? Às vezes, você vai fazer menos. Aí, é de dois ovos, um ovo, certo? Aí, fica à vontade, tá? Então, aqui eu estou só falando o que eu vou usar pra fazer. Aí, eu mostro pra vocês, tá? Então, você dá, assim, essa boa misturada aqui, olha. Isso é muito importante. Olha, bem misturadinho, nós vamos colocar aqui o orégano. É a gosto, tá? Mas ele combina muito bem com o ovo, não é mesmo? E vamos colocar aqui a cebolinha. Pode ser salsinha também, você fica à vontade. E já vamos colocar também esses pedacinhos de tomate. Eu vou colocar, assim, a metade. E vamos ver como fica. Pouco mais da metade eu coloquei. Vou colocar tudo. Que a gente aproveita tudo, não é mesmo? E se acontecer de sobrar, que a gente vai rechear aqui os nossos tomates, o que você pode fazer? Você pode fazer uma omelete, que fica maravilhoso, tá? Vamos colocar aqui a pimenta do reino, que fica, assim, bem gostoso também. Você coloca a quantidade que você gosta. Se quiser colocar uma pimentinha, também dedo de moça, assim, picadinha, também pode. Esse daqui é sal. E já vou colocar um pouco, assim, de mussarela, olha. Tá? Mais ou menos aqui deve ter uma meia xícara de chá, talvez nem isso. Vamos misturar tudo. Ó, pessoal, agora numa frigideira, assim, antiaderente, né? Vamos colocar azeite. Pode ser óleo? Pode, não tem problema, tá? Coloca, assim, uma boa quantia, tá? De óleo, porque a gente vai ter que fritar esse nosso tomate também, né? E fica, assim, bem saboroso também, tá? Vou abaixar o fogo. Está aí o nosso azeite. E vamos fazer assim, olha. Vamos colocar essas rodelas de tomate, olha. Tá vendo? Quando ela é muito aberta, você pode pôr assim ao contrário, ó. Tá vendo? O lado menor pra cima, maior, tanto faz, tá? Então, você vai colocando tudo aqui, ó. Aí tem uma menorzinha. Fiz isso. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, com o fogo ligado, assim, baixinho, nós vamos colocar esse nosso recheio aqui. Olha. Pessoal, agora eu vou pegar um pouquinho de mussarela e colocar em cima, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não precisa ser muito. E nós vamos virar, tá? Vou colocar mais um pouco aqui em cima, olha, de mussarela. E vou tampar. Se quiser abaixar o fogo, que o seu esteja muito alto, você abaixa, tá bom? Ó, pessoal, coloca uma tampinha, tá? Que fica mais fácil, tá? Então, olha, já está prontinho. Desliguei o fogo. Aí você verifica se já tá tudo fritinho do outro lado e você coloca um pouquinho, assim, de cebolinha, pode ser salsinha, pode ser coentro. Você fica à vontade, tá? Que fica, assim, bem gostoso mesmo. E agora já está prontinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto